O que é que é essa direção que você tá indo aí, meu? Ah tá, é que eu marquei dele. Ah tá. Tem que ir na missão. A missão é assalto. Meu caramba. Meu caramba. Que isso? Bugou. Bugou pra mim, cara. Pera aí. Tu largou. Lagou pra caceta. Bora aqui, ó. Você tá de capacete, eu não, né? Você quer que eu entre? Vai lá, vai lá. Você rouba essa, eu roubo a outra. Vai. Grana, grana, grana. Grana. Vai, 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 vai. Vou meter bala nesse Joey. Vai que eu tô na contenção. Passa grana, Joey. Vai que eu tô na contenção aqui. Beleza. Já vou na fuga, já. Tô saindo aí. Fica de boa, hein. Fica de boa. Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. Vaza, vaza. Vaza. Os vermes. Os vermes. Vaza, 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 vaza. Quer dizer, dá um perdido aí. Mod de cachorro no meu GTA tá ativo. Ó lá, na frente tem polícia. Na frente tem polícia. Esconde, você esconde. É, meu amor, tá virando sozinha, velho. Vixe. Ah, fodeu. Fodeu. Vai, nego. Vai, você tá com nada, mano. Tem que fugir essa porra. Vem, vem. Já virei a moto. Pula, pula o murinho. Cadê tu? Vai, 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 vaza, vaza. Vaza, vaza que nós vamos se foder. Matamos polícia ainda. Vaza, vaza, vaza. Ih, caramba, o helicóptero. O helicóptero. Matou a polícia. Agora tem que dar um jeito de despistar essa porra. Tamo indo em moto. A fuga é melhor. A moto virou sozinha aquela hora, velho. Pois é. Meu caralho. Despista essas porra. Agora tá difícil. Esse helicóptero não pode ver nós. Não, o helicóptero é pura bucha. Vira direita, né, próxima. Pô, não despistou ainda. Tamo fudido. Ah, merda, cortando o giro. Se esconder por aqui mesmo. Vamos, vamos. Na moita aí, na moita ali. Olha lá, tem viatura vindo ali, ó. Tá, merda. Ei, caralho, tem viatura vindo aqui. Os caras tão até aqui dentro, cara. Da onde isso? Ah, ó. Nada a ver, cara. Que mentira, bicho. Que mentira, cara. Da onde os caras ficam aqui dentro? E agora, pra onde tu sai? Ah, não sei. Toma, meu Deus. Toma, puta. Atira, ó. Os caras vão vir de frente. Vai fora, mano. Nossa, não é bandidão da pesada, hein? Mas é. O assaltar é de boa, mas agora... Fugir, cara? Fora. Uh, foge, 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 foge. Acha a saída aí. Acha a saída aí. Acha a saída. Caramba. Ah, meu caramba. Ai. Ah, meu caralho. A foda por tela. Meia, tá difícil. Ainda meteu mala na polícia e fodeu pro nosso lado. Não, agora ferrou. Tá com três estrelas já. Sai, sai, sai. Esse helicóptero tá em cima de nós. Porcaria. Isso, cai, helicóptero. Cai. Nossa, o cara tá abrindo fogo aí, velho. Tá morrendo, não, né? Não, não. Tô tranquilo aqui. Beleza. Aí, aí, aí. Despista, despista. De frente vai ter. De frente vai ter viatura. Cuidado. Piloto de fuga é fudido. Tô fora. Aí, se esconde agora. Aqui nesses condomínios é bom. Umas garagem. Se esconde, eu não disse. Ele tá fudido. Ah, fugi. Deu boa. Fuga completa, hein. Acho que agora eu no piloto, né? É, vai assim no piloto. Vai assim. Vamos chegar de boa, né? Tava pensando em uma fuga de carro aí, Jó. É, de carro tem. Qual? Tem testemunho ainda. Quer esse pé de moto mesmo ou de carro? Sei que sabe. O carro também é seguro pra caramba, né? Vai lá que pega o carro. Pode ir. Pode fazer a cena. Vou pegar esse esportivo. Vai, Tizão, o negócio é o seguinte, hein. Passa toda a bexiga da grana. Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Tá na sua cara o bagulho. Vamos, pô. Vamos. Tizão, tá demorando, hein. Você tá, você tá dosdã, minha. Bora, 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 bora. Nossa. Já tava vindo querendo. Os homens tão querendo um fim, já. O cara puxou um canhão, velho. Matou? Matei. O cara puxou o canhão também. Vai, vai, vai. Beleza. Eu ia matar eles. Bora, bora, bora. Entra, Igor. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, meu carro tá sem som. Os homens. Olha o filme. Puta merda. Pegamos logo da área rural. Caramba, esses caras devem estar de cavalo. É da área rural, pô. Acho que eu não peguei o carro não muito bom, hein. Então. Ah, meu Deus. Da merda do... Meu caralho. Lag, cara. Do caralho. Vai, vai, vai. Meu caralho. Que que eu fiz, viu? Deu um lag do caceta. Matei o motorista. Eita, caramba. Não, não faz. Ai, meu Deus do céu. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. O helicóptero, o helicóptero. Fica ligeiro com o helicóptero. Tô escondido, tô escondido nas moitas. Deve não me achar aqui. Meu senhor. Esse bandido tá pesadão, hein, Portela. Olha o helicóptero indo embora. Tô com a minha bazuca rosa. Minha bazuca rosa. Minha bazuca rosa ali. Olha o helicóptero vindo lá. Pode, 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 pode. Vamos ter que pegar um carro. Sobe, sobe, sobe. Uma estrada lá na frente. Não pode sobrar um, hein. Ah, meu pai, bicho. Caramba, não dá pra ligar pro mecânico, não? Eu não sei, eu não acredito que eu não, que eu não, eu não, eu não, eu caí no buraco. Olha, olha, tá saindo, tá saindo a polícia. Ah, voltou, voltou. Eu tô com uma minigun, hein. Oh, caramba, escorreguei. Oh, aqui não sobe, Portela. Ah, meu pai eterno, caí, Rafael. Caí, vou morrer. Quer que te mate mais rápido? Não sofrer. Pra não sofrer. Meu, cacete, que é isso? Portela, derruba o helicóptero aí. Eles tão atirando em mim, Portela. Cadê ele, cadê ele? Aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Ah, não acredito, mano. Saiu bem na hora. Vai se esconder na plantação. Não, Jô. Derruba ele, tem mais um, hein. Tem uma rodovia ali, ó. Tem mais um? Tem mais, já derrubei outro. Vem, vamos ali pra rodovia. Ah, meu pai eterno, quase levou uma cacetada da pai do helicóptero. Ah, o corpo do policial tá pegando. Ah, meu Deus, peguei fogo, Rafael, peguei fogo. Ah, meu cara, eu vou pegar. Ah, morri. Ah, meu Deus. Morri, cara. Ah, meu Deus, me ajuda. Ah, os caras tá tirando em mim. Tiro, tiro. Tá perto em mim. Olha eu já espawnei perto. Os caras querem me matar. Os caras querem me matar, velho. Achei um carro, achei. Achei vários carros. Não, vamos de limousine que nós é foda. Vai lá, vai lá que eu vou atrás. Ninguém viu roubando esse carro, né? Caramba, os policiais tão atirando uma limousine. Eles tão tentando parar de fazer isso. Estão atirando um precedente. Meu pai eterno. Puta merda, vai tomar no cu. Morreu? Não, eu dei uma de frente com o carro ali. Foda. Ah, caramba. Tô tentando fugir aqui ainda. Ah, merda, cara. Tô muito barbeiro. Esse GTA 5 tem que reaprender a jogar tudo de novo. Meu Deus, se eu desci pra baixo, patrão. Tô passando de carro, hein. Eu tenho que pegar um carro esportivo. Ah, meu Deus. Achei de policia pra vocês lá. Tá, é atrás de mim. Cadê você, homem? Morri. Morreu? Morri. Não deu, esse assalto não deu certo. É blindado, velho. Esse carro é pra ladrão. Esse é pra vagabundo. Pera, pera, pera. Banco da frente, rapaz. Banco da frente. Ah, tá. Esse é pra traficantão mesmo. Mas aqui é... Blindado, né? Vai detonar agora, hein. Vamos entrar primeiro. Analisar o local. Comprar alguma coisa. É aqui. Se eu deixar um carro numa parte mais... Mais fácil pra sair. Menos suspeita, né. Boa tarde, senhor. Boa tarde. O que tem pra nós comer aqui? O que é isso daqui? Opa, desculpa, senhor. Desculpa, não pode ir lá, não. Ele falou. Senhor, não achei nada de bom aqui. Só achei sorvete. Vamos, a dinheira, a grana. Vai, vai, vai. Apura, apura, apura. Bora, 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 bora. Tá demorando, hein. Vai, tio. Nerdeza, caralho. Peguei, peguei. Vem, 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 vem. Bora, bora, bora. Ganhou um tiro na testa, o cara. Bora, bora, bora. Bora, vai, vai, vai. Ó, tá vindo a viatura vindo aí? Só passa batido. Três estrelas, nós se livra delas. Fala, os caras nem desconfiaram que é nós, hein, por dela. Aqui já deu uma coisa, já. Já deu um perdidão, já. Ixi, já tem helicóptero, já, velho. Ixi, ainda bem que nós estamos dentro do blindado. Ainda bem. Nossa, velho. Quanta viatura. Era de filho de viatura aí? Urra. Meu Deus. Dá licença. Eu não vou atirar neles pra nós não... Evitar mais. É, mais estrela. O meu iate tá lá na frente, eu acredito. Seu iate, o meu também, tá lá na frente. Tá ali na frente, velho. Isso é bom, D-Curva. Caramba, o helicóptero quer queimação, velho. Pô, não pode nem assaltar um lugarzinho aqui, já. A polícia daí quer... É, eu acho que esse cara, não sei, né. Ela deveria pagar uma propina pra esses polícias. Então, pouco dinheiro pra pagar a propina deles. Aí, ó. Tem que entrar pra cidade, não é despista aí. Deu uma aí, ó. Tá, caramba. Boa, Portela, boa. É despistar, né, então. Ah, meu Deus do céu. Não consegui manter o controle. Droga. Ah, o helicóptero quer doação. Esse helicóptero do caralho, cara. Esse problema, ele é esse helicóptero, hein. Vou ter que ligar pro Lester. Quer que eu liga? Mas acho que você não dá certo. Deixa eu ver. E aí, o que eu posso ajudar com ele? É, eu paguei 600. Oh, ei, você está em problema. Hum, ok, eu vou lidar com isso. Ainda bem que nós temos um parceirão forte. É, boa. Ó, dá pra nós fazer aquela lojinha ali, hein. Essa lojinha de roupa acho que não dá certo, né. Não, essa daí não. Troncar a roupa lá, né.